Umbanda, Big Banda, presenta Maria Mulambo, rainha macumbeira Quando desce a ladeira, pra Curimba vendirá Maria Mulambo, rainha macumbeira Quando desce a ladeira, pra Curimba vendirá Maria Mulambo, é de macumba Maria Mulambo, é de maculele Lá no mato tem um lixo, se quiser fazer vetizo Vem buscar seu patuá Lá no mato tem um lixo, se quiser fazer vetizo Vem buscar seu patuá Maria Mulambo, rainha macumbeira Quando desce a ladeira, pra Curimba vendirá Maria Mulambo, rainha macumbeira Quando desce a ladeira, pra Curimba vendirá Maria Mulambo, é de macumba Maria Mulambo, é de maculele Maria Mulambo, é de maculele Maria Mulambo, é de maculele Salve a rainha do lixo, laroexu Maria Mulambo